Música Boas pessoal, daqui, follow for monade e sempre vindos a uma nova atualização no oficial de Minecraft Estamos aqui, novamente, esta semana com mais novidades magníficas E não, não se preocupem, nada de errado se passa com o vosso monitor O que vocês estão aqui a ver neste momento é o novo modo de jogo Que chama-se modo de jogo, espectador Nós estamos agora neste momento na perspectiva de uma aranha Nós estamos a ver através dos 5 olhos que ela tem Eu acho, eu nunca contei na realidade, mas é, é bem interessante na realidade Nós estamos aqui neste modo de jogo Como vocês sabem existe o game mode 0, que é o survival 1, que é o criativo O 2 é o modo de aventura E agora temos este modo 3 Ou então podem também escrever spectator mode E assim temos agora neste terceiro modo de jogo Eu vou aqui só ultrar rápido, só para vocês verem que funciona Porque senão, é, ok, estamos assim e agora, bem, estamos em modo espectador Esta é bem interessante porque como vocês sabem em muitos jogos existem modos espectadores Para as pessoas depois de morrerem, poderem ver as outras pessoas continuarem a jogar e tudo mais E nós agora podemos fazer isso mesmo tomando a perspectiva completamente imparcial De estar aqui no meio do nada ou então até ter a vista ou a perspectiva de uma pessoa ou de um animal Vejam aqui, hehehe, isto é magnífico Nós somos completamente invisíveis Nós só conseguimos ver a nossa cabeça na realidade E conseguimos ver também a cabeça dos outros espectadores Ou então, ou então também a nametag Está aqui o Leveronim completamente triste e sozinho Eu vou aqui só mudar agora o modo de jogo dele Só para vocês terem uma ideia E, bem, agora ele é uma pessoa normal a andar por aí Se nós quisermos, no entanto, nós podemos agora chegar aqui e possuí-lo E, bem, agora estamos no modo espectador do Leveronim E, no entanto, eu não consigo movimentar-se sozinho a cabeça Ele mexe-se sozinho completamente Portanto, é, este é o novo modo de jogo que agora existe Nós temos um inventário, nós temos aqui a nossa cabeça Mas nós não conseguimos fazer nada Nós não conseguimos mexer no nosso inventário Nós não conseguimos ativar botões, por exemplo Porque senão nós estaríamos a interagir com o mundo dos vivos Uma coisa assim, eu não faço ideia Portanto, isto também não funciona E nós podemos, claro, também voar por aí à vontade Existe no clip Portanto, nós podemos atravessar objetos facilmente Como lâmpadas, terra e até árvores, claro Existe também uma forma de aumentar a velocidade do voo Nós estamos super lentos E, supostamente, é com o scroll up e down Mas eu não sei se é um bug Eu não consegui fazer com que funcionasse de forma alguma Portanto, eu não sei se é um bug ou não Mas ainda não está a funcionar corretamente Ok, eu acho que é basicamente isso Vamos agora... Ah, eu queria só mostrar uma coisa Vamos agora mudar para game mode criativo Uma coisa que eu não falei E que, no entanto, eu mostrei É que nós, dependendo da pessoa Ou do animal que entramos Na perspectiva Nós temos uma perspectiva diferente do mundo Ok, nós temos aqui, por exemplo, um creeper E uma aranha a morrer Ok E vou agora aqui me dar em modo para modos espectadores E se nós tentarmos entrar no creeper Nós agora temos uma visão de creeper Finalmente conseguimos ver o que é que os creepers estão a pensar E a ver quando eles se aproximam das pessoas Eles só veem preto e verde e branco E não é muito branco É um bocado para o verde Olha para isto Nós não conseguimos, atenção, mover a tela Ou mover o que nós vemos Nós estamos basicamente a seguir os comandos do creeper Nós não podemos movimentar nada, como é óbvio Ok, tínhamos a aranha e o creeper Vamos agora só puxar o próximo E agora temos o espelete O espelete, na realidade, não tem nada Só queria mostrar que Quando eles levam danos Quando eles levam danos A tela mexe-se um pouco Portanto, é, existe isso O Enderman fugiu lá para o fundo Porque, não, não, não fujas daqui Onde é que ele está? Está aqui Uau Uau Ele está a roubar coisas Isso não se faz E agora nós estamos na perspectiva de um Enderman Isto é o que eles veem exatamente E nós também conseguimos teletransportar-nos com eles O que é ótimo Só que agora nós já estamos do outro lado do mundo Eles têm esta visão É negativo O que é que se passa? Aqui estou Não Olá Ele teletransportou-nos para o meio do nada Aquele Enderman vai pagar Nem que seja a última coisa que ele faça Porque eu provavelmente morria se eu enfrentasse De qualquer forma Eu queria só mostrar uma coisa rápida Para terminar este modo espetador Que não existe muito mais a falar Muitas coisas ainda vão ser implementadas Provavelmente Mas é um modo de jogo magnífico Nós estamos aqui a ver o LeFernonin E se eu mudar ele para Para modo espetador Bem Ele desaparece completamente E nós deixamos de o ver Apesar de ele ainda estar por aqui Por esta área Eu só queria mostrar isto Para vocês terem a noção Que como é óbvio O modo espetador Torna essa pessoa Completamente invisível Mas agora passando à próxima Parte Nós temos um novo bloco Chamado Barreira Ele é um bloco que já devia ter sido implementado Há muito tempo E é um bloco invisível Vocês podem ver aquilo Apesar de ter estas linhas E tudo mais Ele é completamente invisível Se nós estamos no modo criativo Como é óbvio Se me dámos para um modo survival Nós conseguimos Continuamos conseguir a vê-lo E conseguimos até Tentar partir o bloco Parece que saem ali Umas partículas de lava Se nós estivermos em modo criativo Nós podemos partir o bloco No entanto Se nós estivermos em modo de aventura O bloco fica invisível completamente Nós não conseguimos fazer nada Não saem partículas E não acontece absolutamente nada Uma coisa que é estranha no entanto Eu vou aqui me dar Oh Não Não Uma coisa que é estranha É que se vocês repararem Parece ficar ali uma sombra escura Quando isto não era suposto de acontecer É um problema De iluminação do vídeo Se vocês deixarem aqui Alterar isto Bem Agora que não temos a iluminação suave Ativada Aquilo desaparece basicamente Eu não sei se é um bug ou não Mas Eu acho que não devia acontecer Vou aqui só partir isto E bem Uma coisa interessante deste bloco É que ele continua no entanto A partilhar Ou a propagar Redstone Vocês podem ver Que eu tenho aqui um bloco De redstone Ok Um bloco de redstone Não a ativar Uma lâmpada Tem aqui um bloco E supostamente como está a mais de um bloco De distância Esta tocha Esta coisa não devia Não devia acender A forma mais fácil de explicar É se eu partir isto Ele apaga No entanto Este bloco serve para propagar também redstone Ou seja Dá para esconder Sistemas de redstone De forma bem interessante mesmo Ok Era basicamente isto que eu queria mostrar E nós também podíamos claro Ter Objetos pendurados Sem ninguém reparar em nada Porque eu posso fazer isto e Bem Olha para isto Temos aqui um quadro flutuante Meu Deus Isto é mais perigoso Que ter uma monalisa Em cima de um porco Porque isto não faz sentido nenhum Mas é Agora podemos Uau Este esqueleto está a irritar-me bastante Eu não sei o que é que ele está a tentar matar Mas é Agora nós podemos ter Vários objetos em cima De nada Basicamente Olha para isto Isto é magnífico E o esqueleto foi só Fazer umas férias Para bem longe Quiçá Ao inferno Porque está quinto lá Vamos continuar Brincadeira Não vamos falar disso Eu não sei se faltava falar alguma coisa aqui rápido Ah Uma coisa que eu queria mostrar também É que se nós É Eu concordo Se nós estivermos em modo de Espetador Vocês podem ver que o O Blaze Tem estas coisas Estes cilindros Os Blaze Rods À volta dele Se nós estivermos no entanto Na visão dele Não mostra absolutamente nada Não era suposto Aparecer os Blaze À frente da cara dele Eu não sei Mas a verdade é que não acontece absolutamente nada Portanto tens de morrer E depois Tem uma lula Claro Estão morrendo Eu penso de escudo a perder tempo Mas as lulas Merecem mais atenção Coitadas Ok Vamos aqui passar para Criativo Rapidamente Ok Existe também um bug Quando nós passamos de modos de jogo Às vezes Ou por vezes A nossa mão não aparece Portanto É Esta barreira Que é este novo bloco Também tem um modo Tem uma forma bem estranha O símbolo é assim Uma coisa invisível Não interessa Ok Mas nós também temos aqui Esta barreira É mais forte Que obsidian Ela é mais resistente É quase como se fosse bedrock Porque é indestrutível Portanto Pode também ser utilizado Para fazer alguma coisa Como isto Eu vou aqui mudar Para 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 modo aventura E bem Vamos rebentar com este TNT O que vai acontecer É que Ele está no meio do nada E não vai danificar Quase nada Danificou aquilo Porque Porque ele gosta de me chatear Não devia ter acontecido nada Mas vejam que a barreira Ainda está por aqui Alguros E nada aconteceu Portanto Esta barreira Também É indestrutível Acho que nós temos aqui Uma bela forma De mostrar Fazer uma barreira Para a nossa casa Se bem que A única forma Para quem quiser saber De obter este objeto É Fazer spawn Ou seja Não existe sequer No modo criativo Nós temos que ir buscar Através do give Ok Mas por último Nós temos aqui também Uma coisa Que é interessante E que já devia ter sido Implementada Há muito tempo atrás E é um modo E é uma coisa que Quando nós estamos Num minecart E vamos ativá-lo E passamos por um ativador Ele agora Atira-nos automaticamente Para fora Do carrinho Não sei se vocês entenderam bem O que acontece Vou aqui mostrar Mas o que acontece É que quando O carrinho passa Por este ativador É o activator rail Ou trilho ativador Ele faz Basicamente este movimento Que vocês podem ver aqui E ele atira-nos Automaticamente Para fora Do carrinho É bem interessante Para fazer algum sistema Automático De transporte Eu vou deixar isso Para as pessoas Super originais Criarem Mas de resto é isso Pessoal Nós vamos terminar Por aqui Muito obrigado Pela vossa companhia Os botões Desde a atualização anterior Podem ser colocados No chão E também Como é óbvio Vou aqui mostrar rápido Podem ser colocados No teto Portanto É uma boa novidade É interessante E é criativo E eu acho que o minecraft Está a melhorar bastante Na minha opinião Como é óbvio Mas é isso Muito obrigado Pela vossa companhia Pessoal eu queria contar Com o vosso apoio Eu quero mostrar Esta nova atualização A toda a gente Porque é realmente Importante E portanto Se gostarem Já sabem Cliquem no gostei E adicionem Aos favoritos Esmaguem o gostei E mostrem a força Dos fenoninhos Mas é Muito obrigado Pela vossa companhia Pessoal Um abraço E até à próxima Creeper Ah Tchau 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 Tchau